A canção das Misses tem uma particularidade, porque no programa do César Alencar, eu participava de toda a programação da rádio, felizmente, como atriz e cantora, com a Daisy Lucis, Quanta Honra, o Roberto Faisal, inclusive o Roberto Faisal tinha uma participação no programa do César, da garota da Moseu, e eu contracenava com ele. Então, vem aqui nos bastidores deste programa, o Lorival me falou, Ellen, o concurso Misses Brasil não tem um hino oficial, mas eu fiz uma canção, vamos ver se você aprende. Vamos lá, tem facilidade, eu adoro aventuras, aventuras eu não digo, mas agora desafios, e fui, ele veio, tocou o piano, eu já voltei cantando, ele disse, agora o maior desafio, você vai apresentar isso no programa do César, agora mesmo. Então, daí nasceu, os estados brasileiros se apresentam, que até aquela época não era, não tinha um hino, né? E passou a ser o hino, desde, acho que foi na eleição da Ia da Vargas, Ia da Maria Vargas.